Música Vai Júlio, tá sozinho, vai Baixa a bola, isso, você não pode caminhar com a bola Ih, agora tem que tocar Na fogueira Vai, arremessa, olha isso sozinho Ih, eu ando perto Dá pra que ele nos dando essa bola Olha pra frente Cadê ninguém chega? Olha, armou o cotaque fulminante, olha Na caçapa Posse de bola, vai Posse de bola Posse de bola, vai, 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 continua Posse de bola, vai Ah, agora de três Só trabalha a bola Vai, 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 vai Júlio sozinho Olha, na bandeja Bota, sem falta, sem falta Sem falta Vai, trabalha a bola Olha isso, vai Vai, deu rebote, passou 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 Trabalhou a bola, vai Vai, Nilson Passa todo mundo Olha aí, a ponte aérea Vai arremessar Sozinho Cadê a marcação? Olha, tem quatro deles Contra o Júnior Olha aí, vai arremessar Agora Rapaz, que sorte foi essa? Arremessa, vai Vai, divide pro crime Só tem você Ô Ai, isso, roubou Só tem você, cadê os outros? Cadê os outros? Um cota, cinco Rapaz, cinco No combateu Olha aí, de novo De três Rapaz, eu não acredito De perto Olha aí, olha aí Sozinho Ai Bota, todo mundo Olha De graça De graça Olha aí, derrubou, rapaz Na Olimpíada Não pode errar se não Até agora Ninguém se apresenta Olha aí Sozinho Desvende pro crime Isso Pode deixar Pode deixar Até em casa Uh Rapaz, a cama aqui é roubador de bola Aí, rebota, Júnior Isso Tá com baixinho aqui Olha aí Sozinho Rapaz, não acredito não Olha, cobertura Olha, reboteiro Olha aí Tem dois Tá abelinha, vai Rapaz, não acredito não Olha, olha, na fogueira Passa a bola Isso Olha aí Tá abelinha com o Raimundo Tá abelinha com o Raimundo Isso Valeu Valeu É só o Uro, não foi? Não, você tem um medo Olha aí Olha, falta, falta, falta Aparece Isso, aparece alguém Vai, trabalhou a bola Vai, passa, Júnior Aí, aí, agora É devagarzinho, devagarzinho Com calma Tem muito tempo pra isso Pra treinar, vai De três Tá em casa Tá em casa, vai Deixa, deixa tem dois Com a bola Aí, sozinho Andou, andou Isso, andou Observei Andou Conta no lado De três Deixa, tá em casa Tá em casa Isso Vai, passa todo mundo Vem receber a bola Cadê? E vem receber a bola Isso, aí Vai de três Fugindo pegar o rebote Vou Fugindo pra fora Oh, falta Oh, falta Salta ela Tá em casa, vai Passa todo mundo Olha aí Oh, faltou Falta um entronzamento Aí nesse lance Vai, olha aí Olha aí Vai arremessar Vai, olha aí Vai arremessar Sozinho Fuminha Vai arremessar Sozinho Isso Aí reboteiro Passou Aí Tá sozinho É só ele Saudar ele Vai Isso Saudar ele É só ele Vai arremessar Chega 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 aí Isso Não vai matar ninguém Olha aí Só dá ele mesmo Oi Tá fácil demais Então Só dá ele Só dá ele Então Ninguém seca na bola Só pega o outro É o É o É o É o É o É o chamado Opa A gente Deu aro Olha aí Tá sozinho Troca Fuminha Ele só quer fazer Senta só pra ele Troca Fuminha Mas ainda bem Que tá acertando Isso Só De ponto Nem Tá de ponto Ah é O professor Já dá resultado Já já Aí Aí vai Dá pra ele Após o neguinho aí Tá fazendo Cesta a hora toda De três Vai Passa todo mundo Trabalha a bola Olha aí Sozinho Passa Passa Troca a bola Isso É Tem que trocar a bola Pois é Mas tem que trocar a bola Quando tiver um do lado Embarcado De três Terminou O terceiro quarto